It's a hard day, nothing but a hard day, it's when it's too late, it's when you're down. Hello English lovers, tudo bom com vocês? Bom, pra você que não me conhece ainda, meu nome é Ariene e esse é meu canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, caso você esteja se deparando aqui com a teacher no YouTube pela primeira vez. E se você voltou, thank you very much, muito obrigada de todo o meu coração por você ter voltado e acompanhar mais um vídeo de inglês com música aqui no nosso canal. Bom, não sei se você já sabe, mas se você não sabe ainda, eu vou te contar. A música tem um papel fundamental na nossa jornada pra gente aprender inglês, né? Além de ser divertido, além de ser super bacana a gente aprender inglês com música, a gente consegue, através da música, juntar os sons. Ou seja, usar o que a gente chama, né, em inglês a gente chama de connected speech, que é essas junções de som. Então vocês vão perceber que, por exemplo, a hora que o nativo tá falando, o que tá escrito lá, a hora que junta com a próxima palavra, não fica bem as palavras pronunciadas da mesma forma que elas ficariam se elas tivessem sido pronunciadas soltas. Então a música vai te ajudar muito aí você conseguir colocar isso na prática, pra você conseguir pronunciar melhor e, consequentemente, entender melhor quando um nativo está falando com você. Ou se você estiver escutando uma outra música também, ou se estiver assistindo um seriado, ou um filme, ou qualquer que seja a forma que o inglês chegar até você na sua vida. Bom, e a música que eu escolhi hoje pra ensinar vocês através da música é uma música de Bonnie Tyler. Ela foi feita em 1977, o nome da música é It's a Hard Day. A música foi escrita por Ronnie Scott e Steve Wolfe, e eles eram gerentes, compositores e produtores na época da Tyler. Então eles apresentaram essa música pra Tyler e ficou conhecida na voz dela. É lógico que muita gente gravou essa música como um cover, incluindo Rod Stewart, que ficou espetacular a versão na voz de Rod Stewart também. Se vocês tiverem tempo, dê uma pesquisada depois na internet, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Bom, e como que os vídeos funcionam, né? Os vídeos funcionam sempre da mesma forma, pra facilitar aí pra você e você conseguir aprender melhor. Então é o seguinte, o que eu faço? Eu toco a primeira estrofe. Aí depois que eu toco a primeira estrofe, pra apresentar ela pra você, pra você lembrar como é que ela é aí na sua casa, eu explico tudo que tem nessa primeira estrofe, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de som, a gente vai falar um pouquinho de tradução das palavras, interpretação da parte metafórica, tudo que nos couber aí dessa música. Aí depois que eu fizer isso, eu falo as frases, já como ficaria a pronúncia dessas frases, junto com vocês. Então eu falo as frases e depois vocês repetem. Depois de eu falar as frases, a gente canta essa estrofe devagar, pra você conseguir cantar essa estrofe junto comigo. Aí a gente vai pra segunda estrofe. E aí a gente faz a mesma coisa na segunda estrofe, depois na terceira estrofe e depois na quarta estrofe. Bom, daí no final do vídeo a gente vai estar preparado pra conseguir cantar a música inteira do comecinho até o final. Se você não conseguir fazer isso assistindo o vídeo só uma vez, não tem problema nenhum. Aí é só você assistir o vídeo de novo e ir anotando, praticando aí com a teacher, que eu tenho certeza absoluta que uma hora sai. Muito bom, então agora eu vou apresentar a primeira estrofe pra você. E nesse momento você não tem que fazer nada, tá bom, meu amigo? Você só tem que escutar essa primeira estrofe aí na sua casa. Então vamos lá, let's go! It's a heartache Nothing but a heartache It's when it's too late It's when you're down Muito bom, então vamos ver o que ela tá falando aqui, né? Então ela começa dizendo It's a heartache Bom, se a gente for parar pra pensar, a palavra heart significa coração, tá bom? Muita gente acha que a pronúncia é outra, que não é heart, mas sim, a pronúncia disso é heart. A hora que a gente junta e ache significa dor, tá bom? Então aqui se a gente for traduzir, pode ser é uma mágoa. Mas se a gente fosse traduzir mesmo seria é uma dor no coração, certo? It's a heartache É uma dor no coração Vamos tentar falar heartache Tenta aí Heartache Aí, muito bem, it's a heartache Muito bem Aí ela diz Nothing but a heartache Ou seja, nada além de uma dor no coração É somente uma dor no coração Nada, mas uma dor no coração Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? Mas o que ela quer dizer é assim, ó Nada além de uma dor no coração Nada exceto uma dor no coração Nada exceto uma mágoa, certo? Aí ela diz assim, ó Hit you when it's too late Ou seja, a te atinge quando já tá tarde demais, né? Quando já passou do tempo Hit you when you're down E te atinge quando você está se sentindo triste Quando você tá se sentindo pra baixo Então essa é a vibe da música, tá bom, gente? Bom, vamos tentar pronunciar essa primeira estrofe, então? Ela é bem curtinha, essa primeira estrofe, tá bom? Então eu vou falar aqui, vocês vão falar depois de mim, tá bom? Tenta imitar o som Não vai pela escrita, vai pelo som Igual a teacher tá fazendo, tá? Então vamos lá It's a heartache Nothing but a heartache Tá vendo o que eu falei pra vocês do connected speech? Tá vendo o que eu disse do Nothing but a heartache, né? Heartache Só que eu não vou falar nothing but a Vai ficar nothing but a Isso que é o connected speech que eu falo pra vocês, tá vendo? Aí tem uma explicação Sempre que tem um T aí, do mesmo jeito que tem no but E depois tem uma vogal como A, né? Geralmente esse som de T vai ficar som de A, tá? Por isso que fica nothing but a Tá vendo? Nothing but a heartache E sem eu entender isso, fica muito difícil entender Quando o nativo tá falando Porque eu fico pensando, o que é but a? Eu entendi o que é but E eu sabia o que era A Mas o que é but a? Será que é uma palavra nova, né? Então por isso que é importante aí a gente perceber os sons, né? Através da música E ajudar a gente aí nesse connected speech que eu falo tanto Aí ele diz assim, ó Hit you when it's too late Vai Hit you when it's too late Ó como junta When it's When it's Muito bem When it's too late Tá vendo que o E também não fala do late, né? Para numa brecada no T aí Late Aí Hit you when you're down De novo Hit you when you're down Aí, muito bem Hit you Aí, muito bom Agora vamos tentar cantar devagar Vamos Eu vou tentar cantar daqui Você vai tentar cantar daí Capricha o máximo que você puder Se não conseguir, volta Depois Assiste o vídeo inteiro, né? Do começo até o final Mas aí depois você vai voltando Nessas partezinhas também, tá bom? Nessas partes que tem a parte devagar E aí você vai treinando mais E vai ficando cada vez melhor Vamos? Então vai Agora Um, dois, três e já It's a heartache Nothing but a heartache Hit you when it's too late Hit you when you're down Muito bom, pessoal! Espero que você tenha conseguido aí Fazer essa parte comigo Cantando devagar E caso você não tenha conseguido Não tem problema nenhum Zerado de problema Tá tua vida, pessoal É só você voltar nessa parte E tentar cantar de novo De novo De novo De novo Lembra que em inglês é treino, né? Sem treino é muito difícil a gente sair Bom, e o que eu gostaria de falar Pra vocês também, né? Se você tá gostando Desses tipos de vídeo Eu gostaria de te avisar De que eu gostaria de te contar Que a gente tem um curso anual Pra você ter aula de inglês comigo Através da música É um curso muito, mas muito bacana E você tem aulas ao vivo E aulas gravadas E nesse curso Ele foi feito por mim Todo feito por mim Pra te ajudar Você melhorar a tua pronúncia Melhorar a tua fluência Aumentar teu vocabulário A tua consciência Sobre a língua inglesa E é óbvio que com esse curso Também você vai conseguir Entender muito mais Quando as pessoas falam inglês com você Então se você tem interesse E gostaria de estudar inglês comigo Através da música Durante um ano todo Então aqui embaixo Tanto fixado no primeiro comentário Quanto na descrição do vídeo Você vai achar um link lá Pra você clicar em cima do link E se inscrever E receber muitas notícias Pra quando a gente tiver Aberto novas turmas Bom, vamos pra segunda estrafa então? Vamos Então agora eu vou apresentar A segunda estrafa pra você E não precisa fazer nada de novo É só você escutar Vê se tem alguma palavra daqui Que você já conhece Olha lá Check this out Muito bom gente! Então vamos ver o que ela disse Aqui nessa segunda estrofe Então ela começa assim It's a fool's game Tá vendo que tem esse apóstrofo aí? Que significa do ou da Então é um jogo de tolo É um jogo de bobo Ou seja, um jogo tosco Dizer assim Nothing but a fool's game Nada além do que um jogo tonto Um jogo de tonto Um jogo tosco Aí ela diz Standing in the cold rain Aqui de pé Na chuva fria Ou seja, sofrendo Passando por uma situação Que não tinha necessidade Feeling like a clown Se sentindo como uma palhaça Uma trouxa É isso que ela fala Muito bom gente! Muito bom nada! Muito ruim estar se sentindo nessa situação Para e pensa né gente? Mas de novo É música tá bom? Pensa que essa não é nossa vida Essa é só uma música Que a gente está cantando Tá joia? As pessoas confundem muito né? Às vezes quando eu explico música aqui As pessoas falam Não concordo com isso da música Eu falo Gente não fui eu que escrevi a música Eu também não concordo A pessoa foi uma trouxa Vou fazer o que? Não fui eu que escrevi né? Então tem isso Pensa que não está contando a nossa história A gente só está cantando Contando a história de alguém aí Tá bom? Bom vamos tentar repetir então? Vamos Então vamos lá Eu vou falar Você repete depois de mim Vai pelo som Tá bom pessoal? Pelo som Não pelo que está escrito aí Vamos tentar juntar Esse monte de palavras aí Para a gente ir treinando O nosso Connected Speech Tá? Então vamos lá It's a fool's game Vai It's a fool's game Perfeito Nothing but a fool's game Vai Nothing but a fool's game Standing in the cold rain Vai Standing in the cold rain Tá vendo? Standing Não fala o ing Tá vendo? Você fala até o n Standing Aí você pega esse n aí E vai juntar com o in Por isso que fica standing in Fala standing in Vai Standing in Não fala na cabeça Fala da boca Porque na cabeça não adianta Tá bom? Vai Standing in Aí muito bem Standing in the cold rain Vai Standing in the cold rain Arrasou Feeling like a clown Feeling like a clown Muito bem Feeling também Não sai o g Tá vendo? Feeling Feeling like a Feeling like a Por que fica like a? Porque o e do like Também não sai Então você vai juntar o k Com o a do lado de lá Tá vendo? Feeling like a clown Feeling like a clown Muito bem Às vezes a gente sente Que nem palhaço mesmo Né gente? A verdade é agora Vamos tentar cantar devagar? Vão Quem nunca né? Então vai Dois, três e já Vai It's a fool's game Nothing but a fool's game Standing in the cold rain Feeling like a clown Muito bom pessoal Espero que você tenha conseguido Cantar essa estrofe aí Se não conseguiu Não tem problema Segue o barco aqui Segue o vídeo até o final Depois volta num outro momento E vai estudando a música Sabe? Vai tentando pronunciar junto Pronuncia primeiras frases separadas E aí depois você tenta Vim cantando a parte devagar Comigo também Fechou? Combinado? Combinado? Bom gente A gente tá com uma novidade Aqui no canal agora Se você quer apoiar Esse projeto Desses vídeos de inglês com música Que ficam disponíveis Aqui pra vocês A gente criou os membros Como muita gente tem os membros Aqui no YouTube Agora o nosso canal Hello English Lovers Também Tá dando essa oportunidade aí Pra você conseguir Contribuir Conseguir apoiar o canal Pra que eu consiga fazer Cada vez mais vídeos Como esses pra você Então É uma taxa bem simbólica É realmente pra você Ajudar o nosso projeto E eu conseguir Continuar produzindo Cada vez mais vídeos Assim pra vocês Além de vários mimos Que vão acontecer por aqui também Bom Então se você se identifica Com esse estilo de ensino E se você quer se tornar membro Tem um link aqui embaixo Do nosso vídeo Que tá escrito Torne-se membro É só você clicar nele E seguir os passos Que tão lá Pelo próprio YouTube Tá jóia? Bom Vamos pra terceira estrofe então Tá quase acabando a música A gente tem a terceira E a quarta estrofe só Então vamos pra terceira estrofe Que tá bem parecida Com a primeira Check this out Dá uma olhada aí Quase me esqueço também De pedir pra você Se inscrever Pra você comentar Pra você compartilhar Esse vídeo Porque que é tão importante E todos os youtubers Provavelmente que você conhece Fazem isso A mesma coisa que eu tô fazendo aqui Bom É o seguinte Se a gente não faz isso Como espectador Vamos dizer assim O YouTube não consegue entender Que esse conteúdo É relevante E ele acaba não compartilhando Esse conteúdo Com as outras pessoas E pra gente Como youtuber Como professora E como youtuber É muito importante Que esse vídeo meu Chegue cada vez a mais pessoas Porque assim o canal Cresce mais E assim eu consigo me dedicar Cada vez mais tempo Pro canal Então se você puder Deixar um comentário Ajuda demais O nosso engajamento E eu te agradeço De todo meu coração Compartilha esse vídeo Com alguém querido também Muita gente me pergunta Tite eu quero te agradecer Por tudo e tudo mais Compartilha Melhor forma também De você me ajudar É compartilhando esses vídeos Muito bom pessoal Então essa foi a nossa Terceira estrofe aí Como eu falei pra vocês Ela é bem parecida Com a primeira né Então olha só Como é que ela começa It's a heartache Essa aí vocês já estão sabendo O que que significa né Então é uma dor no coração Nothing but a heartache Ou seja Nada além de uma mágoa Nada além de uma dor No meu coração Aí ela diz assim Agora eu acho que É a pior frase assim A parte que humilha É onde a humilhação Chega no fundo do poço Love him Till your arms break Que significa love him Love him né Tá escrito aí love him Mas a gente vai dizer Love him aqui também Eu já vou explicar porquê Tá bom Então você o ama Até que teu braço quebre Ou seja Se aperte Se abraça Tanto ele Se dá todo o amor Da tua vida Pra aquele infeliz Then he lets you down E aí Ele te decepciona Ele te decepciona É isso que ela tá dizendo aqui Tá bom Ela está realmente De coração partido Gente E nessa situação Não tem como não ficar né Vamos falar bem a verdade Bom Vamos ver então agora Como que a gente faz Pra pronunciar isso Nas frases Tá Então de novo Connected speech Na veia hein pessoa Vamos lá It's a heartache Vai bora It's a heartache Ó It's a Vai ficar It's a Manda It's a Parece pizza Sem OP Vai It's a Aí It's a heartache It's a heartache Nothing but a heartache Agora você vai juntar o love Com o hem E aí você vai dizer Love him Vai Love him Isso Love him till your arms break Vamos lá Uma vez Love him till your arms break Você Tomara que tenha dado Não deu não tem problema Você volta tá Then he let you down Then he let you down Muito bom Agora vamos cantar devagar Vamos Eu vou cantar devagar daqui Você vai cantar devagar aí hein Capricha caprichado Caprichadérrimo Vai Bora lá It's a It's a Heartache Nothing but a heartache Love him till your arms break Then he let you down Ah gente Sabe outra coisa que eu tenho pra contar pra vocês Toda sexta-feira a gente tem aulas no nosso canal também Como que você vai ficar sabendo dessas aulas no canal Geralmente elas são lá nas sextas-feiras Às onze e meia da manhã São gratuitas pelo nosso canal E cada sexta-feira eu abordo um tema diferente Então tem dia que eu falo sobre pronúncia Tem dia que eu falo sobre gramática Tem dia que eu falo sobre uma música Cada dia eu falo sobre uma coisa diferente Bom Tem uma ferramenta aqui no YouTube Que é um sininho Que as pessoas falam Ativa o sininho pra receber notificações Exatamente isso Se você tiver o sininho ativado do nosso canal Toda vez que eu tiver ao vivo Você vai ser notificado E aí fica mais fácil pra você não perder as aulas gratuitas Aqui da Teacher no canal Bom Outra coisa que é importante pra você que gostaria de acompanhar Essas aulas da sexta gratuitas aí É fazer parte do nosso Telegram Eu vou deixar o link do nosso grupo do Telegram Aqui embaixo também Na descrição do vídeo E fixado no primeiro comentário Por quê? Porque lá pelo nosso grupo do Telegram É onde eu distribuo o conteúdo Referente às nossas aulas das sextas-feiras também Outra coisa que é muito bacana É o nosso Instagram Geralmente eu coloco o conteúdo autêntico O conteúdo diferente que tem aqui no canal do YouTube Algumas coisas sobre minha vida pessoal Algumas coisas sobre inglês Algumas coisas sobre percepções da vida e tudo mais Então seria um prazer ter você lá como seguidor No nosso Instagram também Eu vou deixar o link também aqui embaixo Na descrição do vídeo E também fixado no primeiro comentário Bom, e agora a gente vai então Pra nossa quarta e última estrofe Vamos ver como é que ela vai fechar essa música Vamos ver se melhorou a vida pra ela Bom, vamos ver o que ela falou aqui então Então ela diz assim It ain't right Esse ain't aí é uma forma negativa De meio de street language Que a gente fala bem informal De dizer não é ou não está Tá bom? Ele substituiu o isn't Ou am not Ou aren't Ou haven't Ou hasn't Também, né? Como tempo verbal Então aqui é como se fosse Não é certo com amor compartilhar Ou seja, não é certo Falar de uma forma carinhosa Não é certo compartilhar de uma forma carinhosa Quando você find Find significa descobrir Tá bom? Ou encontrar Então quando você descobre Que ele não liga pra você It ain't wise To need someone Wise significa esperto Inteligente, tá? Então, ó o ente aí de novo Então não é inteligente Não é sábio Vamos dizer assim Precisar de alguém As much as Significa tanto quanto I depended on you Eu dependia de você Ou me sentia dependente de você E não é mesmo, né gente? Vamos falar bem a verdade Bom, essa foi a nossa última estrofe Então a gente percebe Que não melhorou é nada pra moça A moça está de coração partido Coitada Tomara que ela já tenha superado isso Ou já superou, né? Porque essa música foi escrita em 1977 Bom, muita água Já deve ter passado aí Embaixo dessa ponte Se Deus quiser Bom, vamos tentar falar Essas trazes, então? Vão Eu vou falar daqui Você vai falar daí da tua casa, hein? Então vamos lá Vamos juntar tudo, ó Eating right Tenta eating right Eating right Isso Eating right With love to share Vai Eating right With love to share When you find He doesn't care for you When you find He doesn't care for you Muito bem Eating wise To need someone As much as I As much as I Olha como junta As much as I As much as I Arrasando o reconnected speech aí de novo, hein? Depended on you Depended on you Boa frase inteira As much as I depended on you As much as I depended on you Muito bom Muito bom Se ficou difícil Só voltar e falar de novo De novo De novo De novo De novo Que uma hora vai sair Vamos tentar cantar devagar? Vão Vou cantar daqui Você vai cantar daí, hein? Uma caprichada Mas da mais caprichada da vida Bora lá Eating right With love to share When you find He doesn't care For you He ain't waiting To need someone As much as I Depended on you Muito bom Pessoa bonita Espero que você tenha conseguido Cantar essa estrofe Eu considero essa estrofe Acho que é a mais difícil de cantar Então se você conseguiu as primeiras E não conseguiu essa Não desanime Só continua treinando E tentando Que uma hora vai sair Eu te garanto E agora Chegou a nossa hora De brilhar Brilhar A gente vai cantar A música inteira Do começo até o final Eu vou cantar aqui da minha casa Você cantar da sua casa A gente vai fazer um dueto Tá bom? Eu e você Eu da minha casa Você da sua casa Outra coisa que eu queria compartilhar Com vocês Antes da gente ir embora É que você não precisa necessariamente Ficar esperando o YouTube Sempre te apresentar um vídeo da teacher A gente tem o nosso canal Muita gente confunde isso Eu vou deixar uma tela aqui Para vocês perceberem agora A diferença de um canal E a diferença de um vídeo Se você digitar lá em cima Na nossa plataforma do YouTube Hello English Lovers Tá vendo que tem dois tipos de conteúdo Um é um quadradinho Tá vendo que é só o vídeo E outro é uma bolinha Você sempre vai clicar nessa bolinha Por quê? Nessa bolinha É o nosso canal E nessa bolinha É onde você vai encontrar Tudo que o canal Tudo que a teacher aqui Já produziu de conteúdo Para vocês Inclusive os conteúdos De inglês com música E assim você não tem que depender Do YouTube E te mostrar o conteúdo Da teacher o tempo inteiro Boa ideia, não é? Bom, então bora lá Vamos terminar o vídeo hoje Cantando a música Um beijo gigante para você Fica com Deus A gente se vê no próximo vídeo Bye bye See you Take care Bye Tchau 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 Nothing but a heartache Love him till your arms break Then he lets you down He ain't right with love to share When you find he doesn't care For you He ain't wise to meet someone As much as I depended on you It's a heartache Nothing but a heartache Hit you when it's too late Hit you when you're down It's a foolish game Nothing but a fool's game Standing in the cold rain Feeling like a clown It's a heartache It's a spirit of the iPad Soislang It's a spirit of the iPad